Mais uma vez, bom dia! Bom dia, Lourão! Hoje, Lourão, 27 de 4 de 2024. Aí, Lourão! Eu sou o seu Vicente, o pai do MC Marizia, MC HJ e do Eandro. Se encontramos ontem aí no seu programa, foi maravilhoso, muito obrigado. Foi maravilhoso, foi muito gostoso ter ido pela primeira vez aí nos seus estúdios. Viu? Foi muito bem recebido, viu? Graças a Deus, muito obrigado. Você é um cabo de muita garra, um cabo de força, um cabo humilde. Você merece crescer na vida, viu? Tô aqui nas minhas orações, não esqueço de você não. Tô aqui torcendo por você, viu? Muito obrigado, sou grato a Deus primeiramente e a você. Vou estar dando uma força aí ao MC Marizia, viu? Aliás, os meus três filhos, MC Marizia, MC HJ e José Andro. Que Deus o guarde, viu? E o teu milho, viu? Vai, daqui pro final da próxima semana, o teu milho, feijãozinho verde. E um milhozinho, um jirimãozinho, uma borazinha verdinha pra você comer na carne. Vai, viu? Lourão, muito obrigado, Lourão. Paz e bem. Deus te abençoe na tua jornada, meu amigo. Você merece. Tchau, fui. Lourão, muito obrigado, Lourão.